Música Já de volta com o último bloco da sua revista eletrônica e vamos dar continuidade ao nosso procedimento O tenente Gama está aqui ao meu lado e a gente parou na parte de fazer a massagem cardiorrespiratória A gente já fez a avaliação da respiração e da circulação, verificamos que a vítima não respira E não tem pulso, não tem batimento cardíaco, então começaremos com cinco ventilações Sempre lembrar de fechar aqui as narinas e hiperestender a cabeça Uma, duas, três, quatro, cinco Lateralizar para a vítima não vomitar e engolir esse vômito Ok? Procurou aqui apêndice tifoide aqui, um ossinho aqui, uma cartilhagem que tem aqui Marcou dois dedos acima, mãos sobrepostas, dedos entrelaçados E quinze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Voltou novamente, agora, a partir de agora só são duas ventilações Cinco, só a primeira A partir de agora só são duas ventilações Fechou aqui as narinas Uma, duas, lateralizou Mais quinze, um, dois, três, quatro, cinco, seis A cada cinco ciclos a gente faz uma reavaliação dos sinais vitais Para ver se voltou Ou a vítima às vezes ela vai se manifestar que voltou a respirar Ela vai tossir, né? Ela começou a tossir, é que ela já voltou Verificou se ela tem impulso, ok Agora a vítima já voltou Já recuperou os sinais vitais dela Eu vou colocá-la na posição de segurança Que é sempre do lado direito Eu vou lateralizar a vítima Posição de segurança e recuperação Lado direito E a partir daí eu vou aguardar o socorro médico, a ambulância, né? E enquanto a ambulância não vem Eu vou ficar reavaliando os sinais vitais da vítima a todo momento Porque ainda há o risco de ela voltar a entrar numa parada cardiorrespiratória Entendi E tendente, nesse caso a pessoa não chegou a ficar inconsciente Mas ela ingeriu muito líquido Isso Como proceder? É a mesma forma Ela vai ficar nessa posição aqui aguardando o socorro Eu vou colocar a vítima nessa posição do lado direito Porque o lado direito é o lado que favorece mais a expulsão do líquido das vias aéreas dela Do lado direito E vou ficar avaliando porque mesmo ela não entrou em parada No exato momento que se afogou Mas ela pode vir entrar em parada a qualquer momento Então a partir do momento que a vítima aspirou água Ou seja, entrou água pelas vias aéreas Ela já corre o risco de entrar numa parada cardiorrespiratória E por acaso, eu não sou leiga no assunto Vi uma pessoa na minha casa A minha casa tem piscina O meu primo, o meu parente se afogou Como que eu devo proceder se eu não souber fazer todos esses procedimentos? Eu indico que entrar na água para salvar uma vítima Só se você tiver o conhecimento técnico e o preparo físico para isso Senão você pode se tornar mais uma vítima Mas você pode fazer várias coisas para salvar essa vítima Pega um cabo de vassoura Pega um galho de árvore Pega um objeto flutuante Em qualquer lixeira vai ter uma garrafa de pet Pega a garrafa de pet e joga para essa vítima Que ela vai conseguir se manter flutuante E caso ela tenha entrado numa parada cardiorrespiratória As ventilações de socorro e as compressões cardíacas Sempre primeiro 5 ventilações E depois 15 compressões para 2 ventilações E nunca esquecer de lateralizar a cabeça Para ela não engolir o próprio vômito Ou as secreções E quais são os telefones para contato com o pessoal de casa Se acontecer algo do tipo, como proceder? É, e não esquecer Se você pegou uma vítima e está dando atendimento Não esquecer de automaticamente ligar 1912 para o SAMU Ou 1913 para o Corpo de Bombeiros E mesmo estamos socorrendo a vítima Já está outra pessoa ligando Que essa vítima vai precisar ser levada a um ambiente hospitalar Vai precisar de um atendimento avançado Ok, Tenente, muito obrigada E só para encerrar, hoje está sendo realizada uma atividade Hoje estamos realizando um curso de salvamento com embarcação Para 40 bombeiros Os 40 bombeiros que estão se formando Eles já vão sair habilitados para conduzir embarcações e moto aquática Ok, então quem quiser participar pode ir lá na Ponta Negra Estamos ali na área da Ponta Negra, Praia da Lua Fazendo as manobras de salvamento, de socorro Para deixar nossos bombeiros preparados Está vindo a Copa aí E a gente vai ter um grupo de salvamentos preparado para essa atividade Tenente, só apresenta o pessoal que participou aqui também Apresenta aqui os nossos alunos que estão formando agora Nossos soldados novos Soldado Saldanha Aluno Soldado Maxo E a aluna Lília Ela que foi a vítima aqui do programa hoje Bom, eu quero agradecer grandemente vocês pela participação hoje De estar mostrando um pouco do trabalho de vocês Para os nossos telespectadores E também ajudando caso aconteça algo do tipo A gente sabe que durante esse feriado Muitas pessoas vão para alguns banhos aqui da nossa cidade Muito obrigada A gente agradece também a oportunidade de estar mostrando uma situação Que pode acontecer em qualquer lugar, né? E lembrar sempre Se você não tiver condições de salvar Você não faça porque você pode se tornar uma outra vítima Com certeza Muito obrigada mais uma vez E assim a gente vai encerrando o programa de hoje O programa Amazônia Agora Eu quero desejar a vocês que já nesse feriado Vão passear, vão se divertir com a sua família Tomem bastante cuidado com essas dicas que você conferiu hoje Não tem como errar E antes de encerrar o programa você vai conferir uma dica Uma dica da Nobre Acessoria Amanhã nós estamos de volta a partir do meio dia Até lá Com mais de 8 anos no mercado A Nobre Acessoria é uma empresa especializada na prestação de serviços em segurança e saúde ocupacional Estudos recentes comprovaram que a fisioterapia preventiva reduz o índice de cirurgia e o afastamento do trabalho Tem por objetivo a melhora da qualidade de vida e assim melhorando a saúde É muito utilizada por esportistas para prevenir lesões durante as atividades desportivas Mas pode e deve ser praticada por todos, desde crianças até os idosos A fisioterapia preventiva é composta por exercícios de relaxamento, alongamento e exercícios respiratórios Pode ser realizada todos os dias Ela relaxa a musculatura, a mente, ativa a circulação e melhora a autoestima Venha para a Nobre Acessoria Traga o seu problema que nós te damos a solução Traga o seu problema